E aí, que lembro? Beleza, né? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e, galera, dessa vez, na continuação de Doha Mi Fantasy do Super Nintendo. Essa obra-prima que eu não conhecia, quase ninguém conhece, estamos jogando aqui agora graças aos emuladores, graças às traduções, porque japonês não dá, né? Mas vambora, cara. Estamos aqui no mundo 5, provavelmente é o mundo do gelo. Eu sofri bastante no mundo passado, você pode ver que a minha roupinha tá vermelha ali. Vamos entrar na primeira fase. Mas então, antes de entrar, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos, que ajuda bastante o canal, tá bom? E mais um detalhe pra você. Deixa aí nos comentários o jogo que você quer ver eu fazer na gameplay. A gente traz aqui o jogo e fica trocando ideia. Coloca aí a sugestão, tá bom? Vamos entrar na primeira fase, então. Bora lá. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa, olha que lindo isso, velho. Boa. E pior que eu tô com medo de... Boa. Tá, vamos. Tá bom, deixei. Deixei rolar. Pronto, tem que ir lá em cima. Lá em cima você viu que tem estrela já, né? Meu Deus! Eu não sabia que ele ia pra lá aí. Ele escorrega um pouquinho. Calma. Pulei errado já. Ui! O que que temos ali? Ah, ah, menininho. Caraca, eu não sabia disso, velho. Beleza. Sai daqui, velho. Então vamos lá. Temos que fazer... As plataformas. Aí, ó. Esse aqui já é maldoso, já. Deixa eu... Deixa eu já coisar ele aqui. Boa. Oh my God! Vamos em busca do... Da estrela aqui. Aí, ó. Tá escorregando, velho. E a musiquinha é bem que combina com o gelo. Vai. Meu Deus do céu. Fui na loucura. Beleza. Ele passa aqui. Ah, tá. Esse aqui ele não... Não... Não espeta, não. Bora. Beleza. Ui! Voltou o menininho aqui. Esse aqui ia tomar uma bica. Boa. Ó, aqui é ruim, velho. Porque é mais baixo ali. Ai, de novo. Meu Deus! Ixi, ficou congelado, velho. Sai. O que que é esse aqui? Tá, beleza. Peguei uma camisetinha ali. Vamos esperar ele voltar. Já tem um morcego ali. Jogar a bola ali. Caramba. Boa. Tá, mas aí vai ser difícil, hein? Calma aí. Vou pular. Ai! Ah, aqui dá pra ir, pô. Foquinha louca. Beleza. Sai daí, Foca. Beleza, mano. Tô mandando de boa. Mas realmente tá mais difícil, hein? Beleza. Ai, meu Deus. Passar a primeira fase. Bora segunda fase. Pegar uma estrela. Lembrando que a gente tem que pegar as estrelas pra passar, hein? Boa. Chicletinho. Opa, garoto. Presentinho pra nós. Tinha um bagulho ali. Eu posso fazer as plataformas. Tá bom. Já gastamos ali, sim. O que temos aqui? Não tinha uma plataforma aqui? Eu vi uma plataforma. Ah. Ela leva aonde? Mas eu acho que eu vou pelo lado de cima, eu acho. Eu acho. Ah. Não, vou subir. Vamos por aqui. Caramba, cara. Se você aparece bem na hora. Morcego. Será que dá pra subir lá? Cair. Morri. É, vou ter que seguir em frente, mano. Porque lá por cima... Vambora. Bom que a gente não perde os tiros, né? Vai pra lá. Boa. Será que chega lá? Tô com medo de pular aqui. Boa. Tá bom. Nossa. Beleza. Consegui de boa. Meu Deus. Mas eu acho que eu vou perder a estrela, pô. Só ir só por cima. Ah, não. Esse já tá aqui. Nossa. Consegui tudo aqui, velho. Essa botinha é muito boa, mano. Ó. A botinha aqui que faz, ó. Vambora. Vambora. Tranquilo. Vamos devagar, que eu não sei. Boa. Vamos de boa. Aí, ó. E como que eu vou subir ali? Boa. Conseguimos. Aí, tá vendo? Só vai por cima. Terceira fase. Vambora. Mais uma fase no rolê. Como que eu queria ter uma fita dessa, hein? Ai. Aquela surfada. Ui. Meu Deus. Oh, eu tirei, velho. Nossa. Eu vou morrer, velho. Alguma coisa tem ali. Tem nada ali. Eu pensei que tinha, mas bora. Ai, eu bati lá em cima, cara. Tava concentrado, mano. Eu preciso ter... Preciso ter uma vida aqui. Beleza. Só vamos. Ah, mano. Mentira. Beleza. Tá de boa ali. Tá de boa ali. Eu perdi minha botinha, velho. Tá. Meu Deus. Explorando pra ver se tem o... Se tem a estrela. A estrela eu não peguei, ó. Vamos de novo. Tem que ir de novo. Não tem como. Vamos de novo. Opa. Aqui. Vamos tentar ir mais rápido. Beleza. Tá bom. Tá bom. A gente pode sair, velho. É só pra pegar mesmo. A gente já fez a fase, né? Bora lá agora, então. A próxima fase. Achamos as estrelas. Oh, preciso de uma botinha, velho. Botinha é essencial aqui pra nós. Meu Deus, cara. Tem que passar direto nisso aí. Nossa senhora. Eu não sou burro, mano. Ele não veio... Nenhum, velho. Pô, aqui tem que ter, mano. Oh, rabotinha, cara. Eu vou lá do outro lado, porque vai ter que voltar. Então pode ser que aqui tenha coisa. Aí, ó. Pelo menos uma camiseta. Pode ser que a estrela esteja aqui também, né? Meu Deus, cara. Caramba. O que fazer é essa, velho? Tem vários caminhos. Eu vou ficar perdido aqui, velho. Eu vou ficar perdido aqui, velho. Ó, tem lá em cima alguma coisa. Tá bom. Congelou eu, velho. Vamos? Demora. Ai, tá ali, ó. Boa. Não faz-me voltar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, ei, ei. Eu vou ter que subir. Tá bom. Deixa eu tirar essa cara daqui. Ai não, né, cara. Tem que dar o rolê de novo. Já peguei a estrelinha, né? O que que eu fiz? Ah. Meu Deus do céu. Fez eu morrer, cara. Ah, não. Aí. Vem. Aí. 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 Vai com calma. Vou passar dessa fase. Vou passar. Boa. Conseguimos, cara. Depois de muito rolê. Não dá pra saber pra onde vai, né? É a última estrela, né? O pé é grande, mano. É muito pé grande. Ó o vento. Aí. Zé, daí. Tinha coisa lá em cima. Como eu sou burro, hein? Cara, passar esse aqui sem o pezinho. A botinha ali. Difícil, hein? Tô soltando a bolha, velho. Não sei onde eu vou cair. Tá. Vamos sentir do... O favor do vento agora. Tô toda hora jogando bolha. Aí, ó. Meu Deus. A parte de baixo aqui. Por baixo ali. Eu tenho que ir por baixo. Meu Deus. Que pinguim chato, velho. Calma, velho. Vamos com calma, que vem muito bicho desse. Boa. Conseguimos. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Boa. Será que a gente segue aqui? Vamos com calma, cara. Vamos com calma, cara. Boa. Ele fica colocando um pouquinho pra frente, ó. Porque o vento tá empurrando ele. Aí, esse mesmo. Fica aí, na bolha. Passou mais uma fase. Pegamos todos agora. Então agora eu vou na casa do... Do nosso amigo pra ele liberar a passagem pro chefe. É isso. Pera aí. É amiga, né? Que desmilho? Psycone. Oh. Eu vou romper o cílio. Vem, ter a salina para o cílio. Ai, ela tocou com a alina, velho. Bom, agora já era. Vambora. Graças. Agora é a chave do mestre dos magos. Agora é pegar a chave pra ir pro mestre, né? Chave. Eu não sei pra onde ir, mas... Ó a chave ali. Ó a chave ali. Meu Deus, que mentira. Já pegamos a chave, já. Agora eu tenho que descobrir qual o caminho agora. Se não é. Cai. Aí, ali, ó. Achamos, já. Boa, rapidez, mano. Agora... Cê vê, cê for caindo ali, eu fico um labirinto ali. Até cê achar, velho. Deve ter sorte ali. Tem muita... Aí, ó. Olha o que é desse... Tá, ele tá crescendo. Vai virar um boneco de neve. Ah, ó, garoto. Ai, eu tenho que pular no meio dele. Ui. Meu Deus, velho. Pelão. Que é pelão, velho? Eu tinha que pular dentro do negócio. Esse foi o chefe mais apelão. Ah, eu tenho que crescer. Ah, só tem uma vida só. Eu vou ter que voltar na fase lá pra pegar. Aí, ó. Eu vou ter que pegar as camisetinhas ali. Eu não sei onde... Vamos aqui mesmo. A gente vê se a gente acha e boa. Bora, bora, bora. Vamos lá. Deixa ele... Deixa o mestre aí. Vamos lá. Vamos lá. Boa. 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 Boa! Matamos eles! Isso! Oh, não! Não tenho! Não tenho o quê? Nós estamos por lá, não? Não! Eu só queria assustá-la! Eu só queria assustá-la! Um balde? Aí está! Finalizamos o mundo 5 e vamos para o mundo 6! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajudam bastante o canal, tá bom? Muito obrigado, valeu e até mais!